Apenas duas metades de um malvado amor Malvado amor Eita bixiga Bixiga Quem é essa? Quase uma temanada de tanto o alvo Apenas duas metades de um ketapichironga Se der o DNA Água e sangue Quero tomar essa poção Ainda magia Magista, né? A bixiga Isso daí tá me lembrando Prototype Não sei se já chegou a jogar Mas Prototype é Veio que é essa espinóia aí de brisa Ela é tipo uma droga Prova o Prototype Prova o Prototype Vou te falar Melhor do que Cyberpunk Tá ok Aperta qualquer momento Vou colocar o botão aqui Pra deixar o botão aqui Vamos ver a verdade A voz Coreana, japonês A voz 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 um pouquinho abaixo geral, baixinho. As outras tem que ser a mais importante, né? Faço por rádio ativado, desativado, eu vou desativado, vídeo desfoque de movimento, sei lá, o brilho eu já ajustei, né? Vamos pra um pouco. Brasil, legítima ativada, japonês, coreano, máfia coreana versus máfia japonês, vamo lá. Eu vou deixar normal, para quem já tem experiência com jogos de ação, para quem gosta de enfrentar desafios, para quem quer desfrutar do jogo tranquilamente. Ah, mano, eu gosto de um jogo de ação, vamo lá, pisadão, meu irmão é Quartz, mais um jogo de anime, eu não vou morrer agora. É um jogo, uma continuação? Eu acho que é a continuação. Deve ser a continuação. Nossa, uma da porra da arma que o cara tá caindo. Caramba, gente, que não viu? Aham, aham, encheu o saco já. É um pouco clã do corvo. Foda-se. Eu e a chefe identificamos a preparação de seeds sendo causada na refinaria escolhida. Agora grave o chefe e a equipe de AIR channel infiltrar na grande muralha para descobrir a verdade sobre a refinaria. Aposto que aquele maldito gampo que infectou braços com o seed vai estar lá também. O que é gampo? Operação de infiltração. Grande muralha. Fase 1. Deve ser ao contrário. O japonês também tem uma mania de colocar o bagulho de extração à frente, é foda. A cinemática tá gostosinha. A gente chupou a manga e não gostou. Olha. Olha. Melhor do que Golgothor. Cinemática. Oi, tudo bem? Mano, esse cara me lembrou Helsinki Me lembrou muito Helsinki Eu não acredito, esse cara me lembrou Helsinki É o Alucard, meu irmão É o Alucard, só que mais estiloso Meu irmão, meu irmão Quem nunca assistiu Helsinki é a X Meu irmão, esse cara parece o Alucard Lindo demais da coisa Copetão, arma foda Forte pra cacete Não, Alucard gera magro pra caralho Mas isso aqui, forte pra cacete Não fala nada, deveria ter o olho vermelho Tá melco Um viado Tá chegando inimigo pra atacar aquela menina Ou era aliado Tá ok Oh, tem uma caverinha Tá bom X Dá pra fazer Peraí Vamos ver Dispare contra os alvos Uma mira automática Cada disparo Atira quatro balas Ok Sua contagem de acertos consecutivos Aumenta sempre que seus ataques Ativem um alvo Se você Parar de atacar A chama apaga E a contagem será reiniciada Se permanecer na ofensiva Para alcançar um alto Número de acertos consecutivos Você receberá mais recompensas Ao concluir a fase Controle a câmera Ok A bússola mostra a direção dos objetivos Siga a indicação Um prendecedor do alvo Mire automaticamente ali alvos Alcanço a mira Priorize alvos próximos O veículo Vale tanto inimigos Quanto os objetos Ok Grave Cuidado Mafia Vem com Trump Não tem como ele Não tem nenhuma modificação De votar Ai Ч스러 Ok Esquivar Próximo Use de espalho Esquivar Não tem como ele Tem como ele O que é 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 que é? Bom movimento! Ah entendi mais ou menos a movimentação A Bússola ta dizendo que é pra mim ir pra lá Mas eu não to afim de ir pra lá não Quero buscar esse negócio aqui Tem robô com isso aqui? Porra nenhuma Heavy Machine Gun Ah mas tem munição infinita E isso vale muito a pena Grave! Não tem nenhum poder secreto não Não tem nenhum poder secreto não Ah só ficar segurando Não tem nenhum poder secreto não Cadê as porra? Vamos lá Porra não posso entrar aqui Grave! Cuidado! Ah, movimentação gostei. Ok. Seu porra, acho que sou o Ken. Faço um movimento circular à taude. Se tento para desfletir objetos inimigos afastando inimigos. Os projetos desfletindo mal... Grave, roqueto, pegue! Tá bom, vamos tentar de novo. Ip! Não deu. Vou de novo. Não deu. De novo. Entendi mais ou menos. Tem que fazer um pouco antes. Um pouco antes. De novo. Como é isso? Aperdi o... Caralho, como é que faz essa porra? Roubou. E mesmo queira. Tiremos uma perda. Eu acho que eles não estão acontecendo. Não foram desfletindo. Irmãos, ultimamente. Tem uma perda de equipe. Tem uma perda de equipe, vai a perda de equipe. Tem uma perda de equipe. Tem uma perda de equipe. Bom, não tem como fazer um golpe com o cartão muito foda não, né? Boa! Beleza, minha barra de PV subindo. Desculpa, não vai até baixo. Ah, não tem como fazer o básico. Sem mover. Sim, sim, não é? Graves, ele não vai se conectar com o Cérebro Gigante Verde. Graves, ele não vai se conectar com o Cérebro Gigante Verde. Tudo para o Cérebro Gigante Verde. É o chefe ou ela é o chefe? Beleza, agora é o de novo que eu vou ser um corpo a corpo É isso aqui Ou bem Pá Eles não regeneram Mas que eu devo ir? Para aí, para cá Ah, não é para lá Meu Deus Meu Deus Ah Imortal Ah Como é que faz? Ah, entendi Porra Ah Ä Um Um Segunda Um 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 3 1 1 2 2 3 4 5 Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Eu... 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 Ok... Eu... Não vai ter uma chave! Ata... 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 Não tem double jump Oh Grave, você deveria ter double jump Grave Porra, o pessoal também aguentar tantos disparos assim de arma é foda Olha lá Olha lá é Olha lá 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 Vai vai Olha aí Não deixa não deixa Porra Vai viver assim Que que ele tem Nem pra isso É 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 Se morreu, seu corpo. Ah, tá ok. Em direção e igual eu tô doado. Em direção e igual eu tô doado. Tá ruim. Opa, entendi mais ou menos. Ah, é. O combo agora tá começando a fluir. Ah, o que é aquele da linha inimigo. Agora o combo tá começando a fluir. Ah, vamo ver. Comando. É, é. É, 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 é. Ah, entendi. And frankly, some águarem. We vão pensar. Choque. Um, comes to treating os tábamos. Ai... Um, tudo bem? Quem vai? Right, os tiros. Not a ladas. Um, 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 quem cai? Um.. Um, um, um oqueque aqui. Lá não... Undedas addacadadadadadadadadadadadadadadadadadad caval yup vai 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 ir Boa, 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 boa Vamos soltafando pra cá É... sem se mover Como é que é? Pode iniciar a brindade Como é que é? Ai, caramba Entendi, cara Caraca, velho, tá tenso Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, bom que vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, que deveria ter usado o outro jeito. Vamos mais outro. Hoggart Launcher. Esta fera, morra. Ai, caralho. Essa é a pasta. Porra. Chega feia. Acho que é só você que serve, tá? Não, 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 não. Fácil. Olha só a perna. Toma na perna. Caralho da máquina inútil. Não vou morrer tão fácil. Toma na outra perna. Não vou morrer. Não vamos morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Tomei. Tomou isso. Que é mais, bicho. Se fudeu. Fiquei. Não é nada que eu fiz, não é nada que eu fiz. E aí